E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu ensinei a fazer essa make aqui. Eu tô muito animada com essa make porque é muito raro eu usar glitter em make, porque eu tenho um pouco de medo de me arriscar. E esse glitter aqui que eu usei, que é o da Viviane Araújo, esse daqui, eu não tinha coragem de usar ele, não sei, achava que ele não ia combinar com nada. E quando eu me arrisquei, a make ficou mara, eu gostei muito dessa make que eu fiz, achei ela super linda. Eu espero muito que vocês gostem, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, de me seguir lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho do outro e também de deixar um joinha no final do vídeo, caso você goste do conteúdo. Bora pra make! Eu já tô com a sobrancelha pronta, porque, né, eu sempre faço a sobrancelha com a mesma sombra. Eu uso aquele quarteto da Jasmine, a cor mais cinza. E também já passei base aqui nos meus olhos pra neutralizar minhas pálpebras. Então eu vou começar, vou usar essa paleta aqui da Urban Decay. Vocês sabem que eu amo ela, eu uso ela em quase todos os meus vídeos, porque essa paleta é muito coringa. E eu vou começar com essa cor aqui, que se chama Reef, e vou insumar ela por toda a minha pálpebra. Pra insumar ela pela minha pálpebra, eu vou usar o pincel A11 da Macrylan. Sombra esfumada. Agora eu vou vim com a Hell Right, que é esse rosa aqui. E eu vou colocar um pouco de sombra aqui no cantinho externo. Um pouco aqui no canto interno. E vou dar uma esfumada, deixando o meio assim vazio. E eu vou botar com o pincel que eu usei pra esfumar minha pálpebra, pra esfumar tudo e não ficar nada marcado. Olhos esfumados. Agora vamos para o glitter. Gente, eu tô muito animada pra usar esse glitter, porque eu nunca usei ele, tipo, sério. Eu não tinha coragem de usar ele, eu comprei porque eu achei ele lindo. Esse daqui da Viviane Araújo. É sombra em pó, mas glitter, né? É que é tão lindo que parece glitter. Aqui, ó. Olha. Não, olha esse brilho. E aí eu ficava, eu acho que eu não vou conseguir combinar com nada, mas a gente tem que arriscar, né? Hoje é o dia. Pra ele fixar melhor, eu vou usar esse fixador de sombras da Ricoche. Esse daqui. Que é tipo, parece um gelzinho. E eu vou depositar com o dedo mesmo. Aqui no meio da minha pálpebra. E com o dedo mesmo, eu vou pegar um pouco e depositar em cima desse gel. Nossa, olha o brilho disso. Gente, é muito linda essa sombra. E acredite, eu paguei 3 reais nisso. Muito barato. Pra não ficar tão marcado assim, eu vou voltar com a minha sombra rosa. E vou depositar aqui nos cantinhos. Vou fazer agora um delineado, mas não vou puxar ele. Vou usar esse delineador da Mia Make, que é em gel. E um pincel chanfradinho, que é esse da Elf. E antes de ir pra pele, vou colocar cílios puxiços. Bora pra pele. Vou usar esse primer aqui da Elf. E de base, eu vou usar a da Covegirl. De corretivo, eu vou usar o da Trac, que tá na cor Claro 03. E pra selar a pele, eu vou usar o pó da Playboy, que é o pó solto. O meu é na cor 1. Vou vim com a sombra aqui, que se chama Hair Ride. Esse rosinha aqui que eu usei. E eu vou passar aqui na parte de baixo dos olhos. E máscara de cílios. Acabou usar essa da Belly Femme 2 em 1. De contorno, eu vou usar o da Louis Ancy e misturar esses dois marrons. De blush, o Melba Matte da MAC. Pro iluminador, eu vou usar esse aqui, rosinha, da Louis Ancy. E de batom, eu vou usar esse aqui da Maybelline, que é o Super Stay Matte Ink. O meu é na cor 65. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E de deixar um joinha no vídeo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!